Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Sou o brabo da putaria Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Tenta, 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 tenta... Na armada putaria O mano do DJ LC Ele dá pra ela a balinha, uma nude de LC Ele dá pra ela a balinha, só pra ela sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar É o malandragem É o brabo da putaria Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Tenta O mano de JLC Ele dá pra ela a balinha O mano de JLC Ele dá pra ela a balinha Só pra ela sentar